Música Foi a morte de um jovem, que é meu irmão, faleceu. Quando faleceu, então meu pai ficou completamente transtornado, não aguentava mais ficar nenhum segundo no Líbano. Um franco-atirador atirou três balas, uma delas entrou pelas costas e saiu pelo coração. É na hora que ele faleceu. Eu tinha 24 para 25 anos. 25 anos incompleto e eu vim para o Rio de Janeiro em 6 de fevereiro em 76. Trípode era a capital da nossa província. Três, quatro meses que eu saí de lá, os nossos vilarejos foram bombardeados pela força da direita cristã. Nós morávamos em Beirute, num bairro chamado Chafilho, um bairro cristão e uma convivência tranquila. A guerra civil tem uma dimensão nacional, não só por conta da dimensão do país, mas pelo fato de que esses grupos envolvidos estão em completo contato ao longo de todo o território. Mas é principalmente nos grandes centros urbanos em que a guerra civil vai ganhando a dimensão mais catastrófica. Para sair do bairro, eu não podia sair do bairro para outro bairro vizinho. Todo mundo se abrigava, muitos bombardeiros, muita destruição. Todo dia morria jovens, jovens conhecidos, vizinhos. Nos anos 30, ainda sobre a tutela da França, um censo populacional que vai determinar se a maioria da população libanesa é cristã ou muçulmana. Isso é importante porque o parlamento libanês, a partir desse modelo, e de um pacto nacional firmado também nesse período, o parlamento deve respeitar esse equilíbrio demográfico. Até que, claro, o aumento da chegada de refugiados palestinos, principalmente depois da guerra com Israel, a partir da independência israelense nos anos 40, e ao longo de todo o período, até os anos 70, esse fluxo de palestinos também faz com que o frágil equilíbrio demográfico que existia no Líbano, que era importante para o seu sistema político, seja abalado pela chegada de um novo grupo. Então, no nosso ver, como estudante, como progressista, como pessoas que amamos a vida, a terra, Líbano, não achamos justo fazer um massacre de nossos irmãos dentro de nossa terra. Ninguém sai ganhando absolutamente nada. Então, a maioria tem que se desarmar. A maioria não, todos têm que se desarmar e votar pela paz sempre. Sempre há um jeito para conseguir a paz de uma maneira civilizada, discutindo, conversando, sem usar as armas, sem destruir lares, países, cidades. Obrigado. Obrigado.